Olá amigos e amigas, tudo bem? Olha eu aqui novamente, eu sou o Edinaldo Silva. Então pessoal, nós temos novidade no UAP 2020, vou mostrar aqui para vocês, muito interessante. Eu estou aqui na interface do UAP Beta no meu computador, notebook, mas eu vou entrar aqui agora na extensão do Smart Web, do UAP, no Google, vamos lá, vou abrir aqui para vocês, a novidade é essa aqui, a Pianute está aparecendo aqui na extensão do Smart Web, olha só que interessante, antes pessoal, só aparecia essa aqui, o questionário Paul Fischer, agora nós temos a Paul Fischer e a Pianute, olha que interessante pessoal, é aos poucos e cada ano o aplicativo vai só melhorando, quer dizer, aqui você pode ganhar pesquisas, aparece pesquisa nessas duas abas aqui pessoal, esses dois provedores, eu vou clicar aqui, entrou uma pessoa agora nesse momento comigo, é, no UAP, vamos ver aqui, se tem algum inquérito, se tiver vou mostrar para vocês, e tem os valores, isso aqui é a Pianute, está vendo aqui, tem aqui nesse momento, 37 wallcoins, 37 moedas, quer dizer, 37 centos, se eu for qualificado, se meu perfil passar, eu posso ganhar, isso vai depender de mim e também de você, porque tanto no questionário Paul Fischer e na Pianute, eu tenho que preencher o perfil, tá pessoal, vou fechar aqui, não vou nem responder agora, eu estou só fazendo uma demonstração, aparece pesquisa, na Paul Fischer e na Pianute, você pode ganhar pelo notebook e também pelo seu celular, compreende pessoal, é dessa forma que funciona o app, tanto no seu PC, como no seu notebook e também no celular, eu estou aqui na extensão do Smart Web, que eu adicionei né, você entrando, se cadastrando e quer adicionar a extensão do Smart Web no seu PC, você, você vem nessa opção aqui ó, Smart Web, está vendo aqui ó, Smart Web, você clica aqui em cima, vai abrir outra aba, vai aparecer o Google né, e vai aparecer também o Firefox, é melhor você adicionar no Google, porque é mais leve, é interessante, voltando aqui para a interface principal do meu aplicativo, então pessoal, deixei um pouco aí do app, a novidade, quero mostrar aqui também para vocês, eu tenho esse valor aqui ó, disponível para saque, 11.080,54, 110 dólares, posso sacar agora se eu quiser, para o Paypal ou cartão de crédito, crédito, ok? Grande abraço, fui, fui!